Olá amigos, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mega traficante Pablo Escobar. Até hoje ainda tem gente que procura o tesouro escondido do Pablo Escobar. Ele deixou centenas de milhões de dólares em dinheiro vivo, enterrados em muitas de suas propriedades. Parte desse dinheiro foi resgatado, já sem qualquer condição de uso, mas o tesouro de Escobar mobiliza as atenções de muitos na Colômbia e países vizinhos. Existe uma verdadeira caçada ao tesouro. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do maior traficante do mundo. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Pablo Escobar foi o rei dos narcotraficantes. Até hoje nenhum elemento do tráfico no mundo conseguiu superar sua fortuna e crueldade. E a grande pergunta é qual o tamanho do patrimônio deixado por ele ao morrer? Qual o valor da incrível fortuna deixada por Pablo Escobar? No momento em que muitos revisitam a história do rei do tráfico, a principal pergunta é quanto ele terá acumulado durante seu reinado. Pablo Escobar é considerado até hoje o maior traficante da história. Poucos tiveram seu poder, seu carisma e sua coragem. Mas longe de significar qualidades, era isso que o fazia temido. Ele viveu uma vida de crimes, mas também de muito luxo, e fez na Colômbia o que bem entendeu durante o tempo em que se manteve em atividade. Num documentário da Discovery, ele é apresentado como o maior traficante de todos os tempos. Seus crimes foram muitos. Pablo Emílio Escobar Gaviria. Esse era seu nome completo. Sua especialidade era a cocaína, mas seu império foi muito além. Pablo foi selecionado pela revista Forbes durante seis anos, de 1987 a 1993, como um dos homens mais abastados do mundo. Sua fortuna era equivalente ao PIB do Suriname e da Serra Leoa. Seu dinheiro era tanto que chegou a queimar cerca de 2 milhões de dólares somente para esquentar sua família e proteger sua filha da hipotermia, enquanto estava escondida em uma cabana nas montanhas. Pablo, obrigatoriamente, tinha que usufruir dos ganhos. Por isso, tinha 15 aviões e seis helicópteros disponíveis todos os dias. Seu esconderijo, a Hacienda Nápoles, tinha 22 quilômetros quadrados. No local, havia um zoológico particular com elefantes, hipopótamos, girafas, camelos e leões, todos vindos da África. Um parque aquático, pista de pouso e de karte, 12 lagos e helipoto. Mas, afinal, quanto chegou a fortuna de Pablo Escobar. Vastas propriedades e terras também eram controladas por Escobar durante o período de sua dominação, quando ele ganhava uma soma de dinheiro quase incalculável. Estima-se que o cartel de Medellín chegou a faturar cerca de 30 bilhões de dólares por ano. Ele ganhava nada menos que 60 milhões de dólares por dia. Escobar era um homem frio e cruel. Para proteger seu reinado, ele fazia qualquer coisa. Seu filho, Sebastião Marroquim, estimulou em 3 mil os homicídios mandados por seu pai. Fontes policiais citadas pela revista Semana calculam em 5.500. Mas este número pode ser maior. A prefeitura de Medellín diz que entre 1983 e 1994, durante o auge do cartel, houve 46.612 mortes violentas, fruto do narcoterrorismo, que inclui pessoas ligadas a Escobar e outras organizações criminosas. Era também conhecido como Robin Hood dos pobres, porque distribuía uma pequena parte do seu dinheiro com os menos favorecidos. Chegou a construir um bairro inteiro com 4 mil residências para os pobres colombianos. Existe hoje uma grande procura por seu dinheiro. Mas esse é assunto para um outro vídeo.